Amém, irmãos? Eu estou feliz de estar aqui com vocês e eu gostaria de compartilhar algo com você nessa manhã. Você que ainda não me conhece, eu sou Gilberlan, quem já ouviu o nome bonito assim? Eu costumo brincar, brincar, mas é uma brincadeira de verdade. Esse nome foi sugerido pela minha tia, isso prova o quanto ela me ama, sim ou não? E eu não falo com a minha tia, amém, irmãos? Mas eu tive que perdoar ela quando eu conheci Jesus, amém? Crente ainda perdoa, você pode dizer amém? Eu tenho 31 anos de idade, sou casado com a Joyce, minha esposa está aqui, ela está até conversando para fingir que não é com ela, que ela morre de vergonha. Eu tenho 31 anos de idade, sou casado, em setembro agora fazemos 7 anos de casados, fazemos parte de uma igreja chamada Base Cultura do Céu, lá na Barra da Tijuca, e nossas movimentações estão ligadas lá no Complexo da Maré, quem já ouviu falar no Complexo da Maré, pode deixar a bolsa aí que venhamos em paz, amém? Nós venhamos servir os irmãos, fica em paz aí. Tudo bem, irmãos? Deixa eu tentar comunicar aquilo que o Espírito ministrou no meu coração. Nós estamos em um mês temático de viver uma vida que de fato esteja alinhada ou dentro dos moldes de Deus. A gosto de Deus, viver uma vida que de fato esteja dentro dos moldes, dentro do padrão que Deus estabeleceu para que nós possamos viver uma vida que de fato esteja dentro desse padrão. Alguém deseja de verdade viver esse tipo, essa vida? Diga bem aí, quem deseja. Mas eu queria comunicar algo a você. Nessa manhã eu tenho um hábito de sempre fazer leituras de algumas coisas. Eu não sou aquele tipo de pessoa que quando as coisas vão dando certo eu me empolgo. Eu, na verdade, eu fico, eu freio e eu recuo um pouco porque eu preciso discernir se em meio ao sucesso ou em meio às coisas acontecendo eu não estou prestes a me perder ou se eu já não me perdi. Porque resultados é diferente de frutos e resultados com bons trabalhos você consegue, com uma boa equipe você consegue. Frutos não, frutos ainda tem que estar ligado na videira. Então, eu sempre sou aquele que dou um passo atrás porque eu preciso alinhar o meu coração, eu preciso rever algumas coisas para que eu não, em meio ao cumprimento de algumas coisas, eu mesmo não venha me perder. Então, eu sempre sou essa pessoa que sempre estou buscando no meu espírito tentar fazer uma leitura das coisas, tentar discernir o que o espírito está sinalizando nesse tempo para que eu possa interagir, dar a resposta certa àquilo que o Senhor está desejando nesse tempo, ou no caso, em nossos dias. Com isso, eu gostaria de dizer para você o seguinte, nós precisamos discernir em qual tempo nós estamos vivendo. Porque se nós não discernirmos o tempo em que nós estamos vivendo, nós podemos estar dando a resposta errada. Gil, comunica isso de forma mais clara. Nós passamos agora por semanas ou por dias aí de um frio violento. Sim ou não? Sim. Você no frio, você anda de blusa camiseta? Não. Nesse frio, nem de casa nós queríamos sair. Sim ou não? Sim. Alguns irmãos me mandaram mensagem e falaram, cara, está doendo até o dedo. Não está dando para ir para a rua. Foi a primeira vez que a pandemia e as pessoas ficaram em casa. Porque o frio botou todo mundo para casa. Então, nós fazendo leituras do contexto natural, nós sabemos dar a resposta certa para as estações em que nós estamos vivendo. Se você viaja, por exemplo, para o sul, você já tem o entendimento que para o sul é um lugar muito frio. Então, você precisa levar roupas adequadas para a estação. Você precisa estar apto para a estação em que está entrando ou para onde você vai. É normal que você se depare com essa estação, com o frio. Como também, se você vai para um lugar de praia, para o Nordeste, por exemplo. O Nordeste é conhecido como o lugar do sol. E por mais que chova, o sol vai sair daqui a pouco. Então, você não vai, você não vai se mover, você não vai estar em um lugar onde o frio é violento. Você não vai estar com trajes de banho, de praia. Como também, você não vai estar em praias com roupas adequadas para o frio. Por quê? Porque você sabe que dentro de cada estação, você precisa estar apto com um estilo de vida adequado para aquela estação. Alguém está me entendendo aqui? Então, nós precisamos fazer a leitura de qual tempo nós estamos, em qual estação nós estamos vivendo, para que possamos dar a resposta certa. Por isso, se nós não nos atentarmos para o discernimento da estação em que nós estamos vivendo, nós podemos interagir da forma errada. E a vontade de Deus, para mim e para você, não é dar a resposta errada para a estação em que nós estamos, mas dar a resposta certa. Alguém lembra que, alguém assistia, vamos lá, você já foi criança um dia, sim ou não? Alguém já assistiu o pica-pau? Você lembra quando o pica-pau pegava aquele aviolinha dele, o banjinho dele? E ele está curtindo a vida, cantando, brincando, e enquanto isso, estão os esquilinhos, mas juntando coisinhas, trabalhando, juntando aquelas castanhinhas, ia rolando até a casinha deles. As formigas estavam enfileiradas dentro de um propósito também, trabalhando, juntando as coisas dela. E o pica-pau está brincando com a vida, está curtindo a vida, sem se preocupar. Por que os animais ali, a formiga ali, porque o esquilinho ali estava juntando? Porque eles sabiam que a estação estava prestes a mudar. E enquanto a estação muda, a neve vem, não tem mais folhas, as árvores não tem mais frutos, não tem mais meios de sobreviver, de pegar algum alimento para se alimentar. Então, o pica-pau fica desesperado, por quê? Porque ele quer refeição e não tem refeição. Ele quer comida, não tem comida. Ele vai na casa dos esquilos, está tipo rolando, tipo uma festa na casa dos esquilos. Por quê? Porque eles se prepararam para aquela estação. Eles foram lá no formigueiro, estavam tendo outra festa no formigueiro, comida arregada, bebida à vontade, todo mundo estava curtindo. Por quê? Porque eles se prepararam para a mudança de estação. eles se prepararam, eles trabalharam pensando, a estação vai mudar e eu preciso estar apto na transição da mudança das estações. Alguém está comigo ainda? Nós, como igreja, precisamos dar a resposta certa para aquilo que o Espírito está sinalizando para nós nesse tempo. Por isso, a Bíblia sempre tratou de precursores ao longo da história. Por exemplo, o que é um precursor? Um precursor é aquele que sempre viu na frente, ele sempre andou em uma estação à frente. Por exemplo, os estilistas, por exemplo, eles determinam a moda da próxima estação. Está todo mundo pensando em comprar nessa estação, eles já estão desenhando as roupas que nós usaremos nas próximas estações. Mesmo sem saber, são precursores, pessoas que estão à frente. Gil sinaliza na Bíblia quem foi precursor, Noé, num tempo em que a humanidade nunca ouviu falar em chuva, Noé estava dizendo tem um dilúvio chegando. E não apenas um discurso de que algo novo está prestes a acontecer, mas Noé estava construindo algo que estava apontando para o que em breve iria acontecer. Talvez todo mundo olhava para Noé e achava que o ministério de Noé não tinha sentido, mas não era para o ministério de Noé ter sentido. Noé não estava trabalhando para aquela estação, Noé estava trabalhando por um tempo que viria. O que é isso? Precursores. João Batista era um precursor. João dizia eu vos batizo com água para arrependimento, mas tem um camarada que está prestes a romper o cenário. Ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Eu só vim para batizar com água. Eu não sou digno de desatar nem as sandálias dele, mas tem um camarada chegando. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. O que João estava fazendo? João também estava vindo na frente, traçando uma nova tendência para aquele tempo. João batizava nas águas, irmão, João estava sendo um precursor. Se acreditava que a morte de um animal, o sangue desse animal, servia para perdoar pecados. Se nós crescemos no batismo de João, nós estávamos invalidando os sacrifícios no templo? Nós estávamos invalidando o sacerdócio levítico? Nós estávamos invalidando os rituais cerimoniais dentro daquela velha estrutura? Mas Deus levantou alguém como um precursor, alguém que estava indo na frente para dizer o ponto, há um ponto final chegando no sacerdócio levítico, há uma ordem nova sacerdotal chegando, que é o sacerdócio de Melquisedeque, há uma nova estrutura, uma nova configuração. chegando em meio ao cenário e nós precisamos nos arrepender para termos uma metanoia, uma mudança de mente, porque só assim nós iremos poder viver qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se nós não entrarmos dentro do processo do desenvolvimento, daquilo que o Espírito está sinalizando para nós nesse tempo, nós seremos os odres velhos, odres velhos não é apto para receber vinho novo, só se pode receber vinho novo, odres novos. Você entende isso? Então, Jesus era o elo de conexão entre duas, entre duas, duas realidades, velha aliança, nova aliança, lei e graça, velha estrutura, nova estrutura, Jesus é o elo de conexão, de convergência. O que Jesus era? Jesus foi o elo, Jesus certa vez comunica a mensagem dizendo, olha, não se põe remendo de pano novo em roupas velhas, e nem se põe vinho novo em odres velhos, por quê? Porque o odre era feito de couro de cabra, era um tipo de bolsa que levava, que servia como recipiente para transportar líquido. Imagina que um odre tenha um litro, se pega um litro de vinho, bota dentro desse odre, o próprio vinho tem um processo de fermentação, ele gera uma pressão, e o odre era de couro de cabra, conforme ele entrava na pressão, o processo da pressão fazia com que o odre entrasse em processo de elasticidade, então ele esticava, vamos dizer que de um litro agora o odre cabe um litro e cem, mas ele só tem um litro dentro dele, vão se usando vinho, vão se bebendo vinho, mas acabou o vinho, se acabou o vinho esse odre agora ele é um odre velho, lembrando, ele agora cabe quantas ml? Um litro e cem, se eu vou pegar um litro e cem, eu vou encher esse odre de novo com um litro e cem, quando o odre for cheio de vinho, o que vai acontecer é que novamente a fermentação vai produzir de novo aquele processo, quando entrar no processo de novo de elasticidade tem um problema, qual o problema? O odre velho não é mais flexível, o odre velho não é mais flexível, o que vai acontecer? A pressão do novo vai arrebentar o velho, entenda o contexto, Jesus está no meio comunicando essa mensagem para a antiga estrutura, lei, e ele está dizendo, existe algo novo que está chegando, graça, e se vocês não se renovarem, o que está para acontecer podem destruir vocês, Gil, mas o que é que nós iremos fazer com os odres velhos? Substituí-los por odres novos? Nós vamos trocá-los por novos odres e jogar os velhos fora? Não, 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 repita comigo assim, ainda existe esperança, para os odres velhos, e qual era o processo? Se pegava o odre, imergia ele nas águas, deixava o odre velho de molho nas águas, depois tirava o odre velho das águas e colocava sobre a rocha, depois pegava assim uma madeira, um porrete, e dava-lhe uma surra ungida no odre velho, batia no odre velho, e depois que o odre velho tomava uma surra ungida, botava ele em um lugar para descanso, e depois disso, ele estava de novo apto para receber o vinho novo, por quê? porque a surra que ele tomou, o mergulho que ele teve, deixou ele de molho durante um tempo, quando bota na rocha da sustentabilidade e a surra, faz ele voltar a ter elasticidade, bota para descanso, depois derrama vinho novo, não foi esse o cenário do novo testamento? João veio na frente, imergindo nas águas, depois tiraram das águas e colocaram sobre a rocha Jesus de Nazaré, depois os princípios, Mateus 5, 6 e 7, as doutrinas de Jesus, foi as pancadas que a velha estrutura estava tomando, e depois, depois colocou em um lugar para descanso, até que em Atos capítulo 2, o vinho novo foi derramado, Deus não tem problema em derramar vinho novo, o que Deus não quer é perder você, se você não se renovar? Alguém está comigo ainda? Abra sua Bíblia por favor, em Eclesiastes capítulo 8, versículo de número 5, Eclesiastes capítulo 8, versículo 5, Pai nós te damos graça Senhor, oramos sobre Salmo 119, versículo 18, desvenda os nossos olhos para ver as maravilhas da sua palavra, nos conceda a revelação, abra os olhos do nosso entendimento, do nosso coração, abra os nossos ouvidos, nós queremos te ouvir e te ver Senhor, em nome de Jesus, amém? Eclesiastes capítulo 8, versículo 3, diz assim, quem guarda o mandamento, não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio, conhece o tempo, e o modo certo de agir, porque é um tempo, e um modo, para todo propósito, porque é grande o mal, que pesa sobre o ser humano, preste atenção, aquele que guarda os mandamentos, ele vai discernir o tempo e o modo, o tempo em que nós estamos vivendo e o modo certo de agir, nós vamos precisar, nesses dias, gastar tempo conferindo o tempo em que nós estamos vivendo, se nós pulássemos, por exemplo, para Eclesiastes capítulo de número 3, versículo do 1 ao 8, preste atenção, em Eclesiastes 3, versículo do 1 ao 8, por 8 versículos, em 8 versículos, aparece a palavra tempo por 30 vezes, a palavra tempo aparece em 8 versículos de Eclesiastes capítulo 3, do 1 ao 8, a palavra tempo aparece 30 vezes, e por 30 vezes o Senhor enfatiza o que Ele está querendo dizer, tempo, 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 Ele diz, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de ajuntar pedras, há tempo de espalhar pedras, há tempo de edificar e derribar, Ele vem especificando, há tempo de guerra, há tempo de paz, há tempo de costurar, há tempo de rasgar, qual o sentido dessa história, o sentido dessa história, entender o versículo 1, que diz que há tempo para todas as coisas, se há tempo para todas as coisas, não nos falta tempo, nos falta prioridade, nós não temos falta de tempo, acredite, o que nós temos é falta de prioridade, nós nos envolvemos em muitas coisas, porque nós não entendemos o que uma coisa só é necessária, o salmista disse, uma coisa eu peço ao Senhor, quantas coisas ele pede? Jesus diz para Marta, Marta, você está tarefada com muitas coisas, mas uma só é necessária, em Filipenses capítulo 3, versículo 13, Paulo diz, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, o problema é que nós estamos nos envolvidos em tudo que é tipo de coisa, menos focado na que é importante e necessária, e aí, a falta do discernimento do tempo nos leva a estar em tempo de guerra e estar vivendo como se estivesse em tempos de paz, é estar diante de uma guerra e não estar apto o suficiente para guerrear, porque não entendeu que está em tempo de guerra e pela falta de entendimento do tempo em que estava vivendo, foi que Gideão desqualificou, desclassificou alguns milhares da sua equipe por não entender que em tempos de guerra não se abaixa para beber água no rio, se traz a água para a boca e se mantém na torre de vigia, foi entendendo esse princípio que o anjo aparece para Josué e Josué mete a mão na espada e bota a espada no pescoço do anjo perguntando você é um dos nossos ou você é contra nós? Por quê? Porque nós precisamos dar a resposta certa no tempo em que nós estamos vivendo, mas para isso se tornar realidade, nós precisamos parar para conferir algumas coisas. Alguém está comigo ainda? Existe um tempo para você entrar e existe um tempo para você sair também. Existe um tempo para você abrir esse negócio, mas também existe um tempo específico se é tempo de você avançar ou se é tempo de você fechar. Ou de repente fechou e você vai precisar abrir, mas você precisa entender a leitura, você precisa interagir na dinâmica daquilo que o Espírito está sinalizando nesse tempo. Se nós não entendermos isso, nós vamos viver uma vida achando que o que deu certo há 30 anos vai continuar dando certo hoje. Nós não entendemos ainda que o versículo 1 de Eclesiastes capítulo 3 diz que é um tempo determinado. Tempo determinado é a palavra do hebraico zamã. Zamã significa estação, significa prazo. Existem algumas coisas que têm prazos, existem alguns princípios, alguns fundamentos na verdade, alguns fundamentos e princípios não, algumas movimentações nossas como igreja, como família, como empresário que você vai precisar e andar atento. Eu me lembro de estar em Maricá um dia com um pastor e nós sentados na mesa conversando e ele disse que ele trabalhava numa grande produtora da nossa cidade, do nosso país e ele disse que há anos atrás o dono dessa empresa virou pra ele, reuniu toda a equipe, todos os músicos da época e disse pra eles olha, vamos pensar em vender música de um outro jeito porque eu tava nos Estados Unidos agora, isso alguns anos atrás e ele disse vamos pensar de um jeito de vender música de forma diferente porque eu fui nos Estados Unidos, entrei numa loja e eu fui comprar um CD do U2 e quando eu fui comprar o CD a mulher disse não tem mais CD agora você escolhe a faixa que você quer dois dólares aí e você compra a música que você quer ele voltou em crise e falou ué, como que vai ser agora? Agora você não anda mais com um porta CD dentro do seu carro amém? De fato chegou esse tempo e eles se reinventaram você tá entendendo o que eu tô falando? Nós vamos precisar não buscar o que fazer mas discernir no espírito qual é a direção pra próxima estação? Não é sobre o que você sabe fazer é sobre o que ele está exigindo de nós como como indivíduo como cristão como igreja local como família você tá entendendo isso aqui? Então nós precisamos dar a resposta certa e interagindo com as movimentações você lembra de Moisés no Êxodo o povo tava saindo ali do Egito liberto de faraó então ele estava tudo se tomando forma o tabernáculo as coisas estão sendo construída tudo organizado o sacerdócio tá sendo organizado Moisés tá mais de boa agora porque estão criando pessoas pra ajudar ele levantando lideranças tá tudo funcionando mas quando eles chegavam no lugar seguindo a nuvem durante o dia uma nuvem e de noite uma coluna de fogo mas de repente a nuvem parava ou a coluna de fogo parava isso sinalizava que era o próprio Deus pedindo pra eles levantarem montar o acampamento então eles paravam naquele lugar começavam a organizar levantar toda a estrutura necessária se de repente eles acabassem de ter montado a estrutura e a nuvem andasse era um sinal que Deus queria que eles dessem continuidade nós precisamos acompanhar a nuvem nós precisamos seguir a nuvem da glória de Deus como a tribo de Isaacá em primeira crônica capítulo 12 versículo 32 havia 200 líderes da tribo de Isaacá que eles eram especialistas em discernir o tempo nós estamos chegando em dias meus irmãos diz que eu não sei qual é a sua perspectiva disso mas as coisas não vão ficar legais daqui pra frente Jesus está voltando alguém ainda tem essa esperança e as coisas pro fim não vão ficar tão legais como a gente profetiza a igreja dizendo que vai ficar não o negócio antes da vinda do Senhor o negócio vai estar escuro com força faz parte do processo da vinda do filho do homem mas a igreja vai continuar caminhando triunfante amém mas o cenário vai estar dessa forma por isso que nós não podemos nos mover pelos que os telejornais estão dizendo nós precisamos interagir com o que os céus estão dizendo você está comigo nisso? então nós vamos precisar gastar tempo gastar tempo em que? fazendo o que? fazendo nada parados orando e discernindo no espírito qual é o próximo passo a ser dado quem discerniu isso de forma muito incrível para mim é a mãe de Moisés lembra daquela história de Êxodo Êxodo 1 o faraó não conhece a história de José ele bota um peso sobre o povo decide colocar um julga uma sentença de matar todas as crianças entra o capítulo 2 a mãe de Moisés não mata não joga o seu filho dentro do rio Nilo ela preserva o seu filho escondido durante 3 meses e por 3 meses o filho dela está guardado dentro de casa até que tomando uma certa proporção de não conseguir mais esconder ela bota o menino dentro de um cesto passa a betuma em volta do cesto pede para a sua a sua filha no caso a irmã de Moisés Miriam levar o cesto no rio Nilo e deixar o menino no rio Nilo aí eu só queria construir um pensamento com você dentro de uma lógica nós estamos falando de faraó vou usar o termo vou usar o termo dentro do rio a zona sul do Egito ali a galera rica tudo bem e os escravos a galera pobre tudo bem aí então vamos lá desse rio a galera bebe água a galera se alimenta né ali pega para tomar banho e tudo mais há alguma possibilidade há alguma possibilidade deixa eu botar o câmera para trabalhar rapidinho há alguma possibilidade eu vou dar uma moral para eles porque o bispo está daquele lado tudo bem há alguma possibilidade da água começar pelos pobres aqui e descer para os ricos lá se você acha que os pobres iam tomar banho primeiro pensa na favela descendo para o rio e depois a água indo lá para a zona sul para os ricos tomar banho você acha que ia ser assim o rio o rio é um rio a água corre então quem ficava na parte alta do rio da parte onde começam as águas para vir descendo quem estava no topo lá em cima os ricos a água então vinha de lá para cá certo então como Miriam bota o cesto aqui na favela e o cesto para na porta de faraó como é possível botar o cesto aqui e o texto diz que a filha de faraó descendo para tomar banho ela não desceu a ladeira do morro para tomar banho ela desceu de acordo com o palácio onde ela mora ela descendo para tomar banho o cesto para ali elas encontram o cesto como é possível se a água vem de lá para cá como é possível botar o cesto ali e o cesto aparecer ali segundo a geografia bíblica o rio Nilo era conhecido por três estações isso tem um casal de missionários amigos nossos que são egípcios eram muçulmanos hoje são convertidos a Jesus e um dia sentado com eles eu falei cara eu piro em algumas coisas eu queria que vocês conferissem algo comigo aqui e eu joguei isso na mesa para eles e eles disseram é isso aí mesmo há três estações no rio Nilo nessa época a primeira estação era o tempo da cheia o rio estava transbordando a segunda estação era a seca e a terceira estação era fazia parte dentro do verão que as águas estavam um pouco baixas mas soprava um vento tão forte mas tão forte que colocava umas embarcações para subir rio acima o que nós não conseguimos entender as vezes e como cristão temos algumas jargões de dizer estou no vento quem já ouviu isso? está um vento irmão pensa no vento sendo que até o vento você precisa entender que vento é esse porque o vento que soprou no barquinho de Moisés não levou Moisés para longe do propósito o vento contrário que soprou sobre a vida de Moisés não empurrou ele para longe mas atraiu ele para o lugar aonde ele deveria estar por quê? porque a mãe de Moisés isso é uma apiração minha tudo bem? na minha visão no meu ver a mãe de Moisés não esperou três meses tipo assim vamos ver até onde vai dar para criar na minha intenção no meu coração a mãe de Moisés está criando o menino três meses porque ela tem uma esperança a estação vai mudar e eu não posso botar o menino lá ainda porque a estação não mudou e quando a estação muda ela solta o cesto e o Espírito Santo o Espírito de Deus que tinha um propósito na vida de Moisés e milhares de pessoas seriam afetados através dessa verdade o Espírito Santo vai conduzindo o barquinho do menino até o lugar aonde ele devia estar para que o poder de Deus se manifestasse através da vida desse menino por isso eu queria liberar uma palavra sobre a sua vida talvez as coisas não estão tão favoráveis para você no seu negócio na sua casa na sua família mas eu queria que você parasse de olhar de forma negativa para o que está acontecendo e começasse a enxergar que Deus está querendo te ensinar alguma coisa através disso os ventos contrários sopram não para te destruir os ventos contrários sopram para te levar para o lugar do propósito quantos não perderam o emprego na pandemia e através da perca do emprego do sem saber o que fazer surgiram microempreendedores se não é demitido fica para a vida inteira dependendo de um salário em carteira assinada hoje é um empresário você entende o que nós estamos falando algumas coisas que foram tidas como maus mal para nós pela falta do discernimento nós corremos um grave risco de não entrar dentro da boa perfeita e agradável vontade de Deus o mesmo vento que sopra em cima o mesmo Deus que manda o vento que manda o vento em cima é o mesmo Deus que sustenta as raízes das árvores você está comigo nisso? então nós precisamos como igreja interagir com o que? com as movimentações daquilo que o Espírito está fazendo nesse tempo você lembra de Jesus em Mateus capítulo de número 6 versículo 9 ele faz a oração do Pai Nosso ensinando os discípulos a oração modelo então ele ora dizendo Pai Nosso que estás nos céus quem lembra? quem lembra disso? vem versículo 9 diz assim portanto orem assim Pai Nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha a nós o seu seja feita a tua assim na terra como é no céu o que Jesus estava dizendo? Jesus estava nos ensinando que nós devemos buscar a mesma ordem de funcionamento das coisas eternas e devemos fazer no mesmo modelo no mesmo formato aqui na terra aqui agora nós precisamos seguir o modelo se nós voltarmos de novo lá para Moisés para Noé nós vamos ver pessoas que estavam edificando coisas para Deus obras para Deus realizando obras para Deus e Deus dava as medidas exatas do que eles deveriam fazer o tipo de material que eles precisavam utilizar a medida exata a altura o cumprimento a largura Deus ungia pessoas para trabalhar na área do artesanato como foi o caso de Bezalel eu acho que eu vou me vingar do meu filho colocando o nome dele de Bezalel você entende isso? então Deus sempre gostou de participar irmãos por mais criativo que você seja você nunca terá uma boa ideia que salvará Deus Deus não quer que você invente o que fazer Deus ele quer que você ouça e obedeça se Moisés recebeu as medidas Noé recebeu as medidas Davi recebeu a planta da construção do templo se o próprio filho de Deus em João capítulo 5 versículo 9 dizia o filho por si só não faz o que quer o filho só faz o que vê o pai fazer Moisés no capítulo no capítulo de número 8 de Hebreus no versículo 5 diz Moisés faz estudo conforme o modelo que você recebeu no monte Moisés tinha um modelo Jesus só fazia o que via o pai fazer os apóstolos João em 1 João capítulo 1 versículo 1 versículo 3 e versículo 5 João diz aquilo que vimos e ouvimos isso anunciamos se Moisés fazia o que tinha visto no monte se Jesus só fazia o que tinha visto o pai fazer se os apóstolos só pregavam e realizavam aquilo que eles viram e ouviram a minha pergunta para você é o que é que você está vendo e ouvindo nesse tempo se você não está vendo nem ouvindo nada então por favor o que é que você está fazendo se você não está vendo nem ouvindo você precisa simplesmente continuar quieto buscando discernir porque você não terá uma boa ideia que vai salvar Deus nós temos a visão às vezes que parece que Deus está olhando para o Rio de Janeiro sabe um vestidão branco bonito uma barba 3D assim sabe bem foi no barbie shop deu aquela degradê na barba e ele está no céu assim olhando para o Rio de Janeiro falando meu Deus está difícil lá está complicado reúne reúne a cúpula aí do céu aí reúne o presbitério e vamos ver o que a gente tem que fazer ah o meu irmão lá inventou uma ideia meu Deus ele me salvou imagina você criando uma ideia de salvando o próprio Deus mas não vamos ter essa boa ideia Deus não precisa de alguém para inventar coisas Deus precisa de alguém que vai se submeter a sua vontade soberana a igreja é esse papel qual o nascimento da igreja a igreja nasce dentro da mesma perspectiva cara do nascimento de Eva Deus coloca Adão para dormir em Gênesis capítulo 2 é outra coisa que amém parece estranho mas não é não tudo bem Deus coloca Adão para dormir irmãos quem dorme perde a costela e não acorda Deus coloca Adão para dormir no original no dicionário strong a palavra dormir é morte Deus coloca Adão para dormir tudo bem dormir Deus matou Adão cara e Deus arranca a costela de Adão então a esposa de Adão sai de dentro dele quando Adão acorda quem já está pronta Eva se você for para João capítulo de número 19 você vai ver o último Adão também Deus botando ele para dormir numa cruz os soldados vieram conferir se eles estavam mortos eles e os ladrões que estavam na cruz os soldados quebravam a perna deles mas de Jesus para se cumprir as escrituras que nenhum dos seus ossos foi quebrado o soldado pega uma lança e fere aonde é o mesmo cenário Deus coloca Adão para dormir Deus coloca Jesus para dormir Deus toca na costela de Adão Deus toca na costela de Jesus Adão acorda do sono três dias depois Jesus acorda do sono quando Adão acorda do sono a noiva está pronta Eva quando Jesus acorda do sono a noiva está pronta quando Eva acorda Eva já acorda assim meu Deus o Eric está muito cafona tem que reformar isso aqui é assim? não Eva nasce se submetendo aos planos que Deus tinha designado para Adão o noivo está entendendo? quando Jesus acorda quando a igreja nasce a igreja não nasce inventando o que fazer a igreja se submete ao seu noivo Jesus para uma obra que ele tem a realizar você está comigo ainda? então a igreja é a missão de Deus na terra a igreja não é o reino de Deus mas é o meio pelo qual o reino avança por isso que eu não acredito em nada que vai acontecer fora da igreja não falo igreja estrutura mas os movimentos precisam estar ligados a uma igreja ser uma igreja você está comigo nisso aí? então nós precisamos crescer dentro disso e por causa do tempo eu preciso ser prático dentro disso Gil está bom discernir o tempo nós somos a igreja agora como nós trazemos isso para a prática? existem três princípios que mudaram a minha vida em 2016 e esses três princípios vão nos levar para a prática daquilo que nós estamos comunicando aqui primeiro nós vamos precisar aprender a ter uma palavra antes de qualquer movimentação nossa nós precisamos ter uma palavra você tem uma palavra? sim ou não? quem tem uma palavra aí no seu coração? levanta a mão de verdade quem tem uma palavra? algo que te encoraja a prosseguir nós precisamos ter uma palavra o nosso problema é que nós desejamos todo domingo ter uma palavra nova e aí todo domingo eu tenho que ter uma profecia nova eu tenho que ter uma revelação nova eu tenho que ter uma palavra nova por quê? porque eu vivo de juntando sementes eu ainda não aprendi ao pegar aquilo que Deus já disse e cultivar ela até ver os frutos daquilo que Deus disse por isso que Paulo chama a atenção de Timóteo dizendo Timóteo não desprezes o dom que é em ti pela qual te foi dado por profecia Paulo não está exortando Timóteo Paulo está dizendo cara na sua jornada nunca se esqueça do que Deus já disse ao teu respeito permaneça nós precisamos de uma palavra em Juízes capítulo de número 1 há uma história de um rei chamado Adonib Ezequ Adonib Ezequ era um rei que já havia vencido 70 reinos se nós aqui como igreja não fôssemos um grande exército como naqueles tempos e nós falássemos assim irmãos nós vamos ir lutar contra Adonib Ezequ todo mundo ia falar você está louco por quê? porque olhando as vitórias deles eles já venceram 70 reis nós vamos ser os 71 que vai apanhar deles mas qual foi o diferencial da tribo de Judá qual foi o diferencial porque eles foram para essa guerra simplesmente porque eles tinham uma palavra Deus disse eu estou entregando Adonib Ezequ nas mãos de vocês o grande diferencial é que muitos de nós vivem hoje uma vida frustrada porque foi na força do braço foi na força do diploma mas não tinha uma palavra se decepcionou e hoje tem medo de voltar a fazer o que Deus te vocacionou para fazer por favor não deixe que as frustrações e que os traumas venham impedir de você de viver o cumprimento daquilo que Deus tem para a sua vida Adonib Ezequ é derrotado por quê? porque quem vai lutar contra ele não vai baseando-se na sua força no seu material bélico nos seus armamentos ou na quantidade de soldados eles agora tem uma palavra você lembra daquele centurião que Jesus falou não eu vou lá curar ele disse não precisa libera uma palavra aí você está comigo aqui ainda? é tipo Pedro no barco todo mundo no barco Jesus está vindo andando sobre as águas todo mundo no barco começa a gritar é um fantasma está tendo tempestade é um fantasma Jesus virou para eles e disse assim ainda andando nas águas sou eu Pedro ousado demais Pedro disse se é você me manda ter contigo irmãos por que Pedro não disse assim se é você eu vou andar também você está andando? deixa eu parar um pouquinho só para a Glória tirar foto que ela estava brigando comigo você entende? por que Pedro não andou sobre as águas? Pedro não pisou nas águas e foi? por que Pedro primeiro disse assim se é você me chama? o que Pedro estava dizendo? Pedro estava dizendo eu sei muito bem que se eu pisar aí eu vou afundar mas se você me chamar eu tenho uma palavra por isso que eu costumo dizer que Pedro não anda sobre as águas Pedro anda sobre uma palavra e a palavra pisa as águas se você tiver uma palavra ó viu? confirmação se você tiver uma palavra a palavra vai quebrar a lei da física se for preciso mas ela vai se cumprir você precisa se apegar ao que Deus já disse sobre a sua vida sobre a sua família sobre os seus negócios e cultivar essa palavra até que ela produza quem está comigo ainda? segundo princípio nós precisamos ter o modelo às vezes nós temos a palavra mas não temos o modelo e já queimamos etapas seguindo fazendo o que eu ainda não sei o que eu tenho que fazer eu tenho uma palavra mas eu não sei o que fazer ainda nós precisamos ter o modelo ter a planta do que nós iremos fazer se nós não tivermos a planta nós temos a palavra mas nós não sabemos o que nós iremos fazer nós precisamos ter a planta ter o desenho daquilo que Deus deseja fazer isso seja ministerial isso seja nos seus negócios dentro da sua casa você precisa ter o modelo imagina Noé Noé constrói uma arca que vai abrigar sei lá quantos animais você acha que por maior visão que Noé tivesse ele teria uma visão grande o suficiente para comportar tudo todos aqueles animais que havia necessidade dele comportar não a visão de Deus sempre é maior do que a nossa visão você está pensando em uma cidade Deus pensa em uma nação você está sonhando com uma nação Deus está pensando em nações a visão de Deus sempre vai ser maior do que a nossa nós precisamos em segundo lugar ter um modelo e em terceiro lugar em terceiro lugar nós precisamos aprender a discernir o tempo ou seja entender o tempo dos tempos respeitar o tempo nós temos a palavra nós temos o modelo mas o que nos falta às vezes é entender o tempo de agir e eu vou ser bem sincero com você muitos de nós conseguem ir para a primeira fase ter a palavra muitos de nós não conseguem respeitar a segunda fase mas existem aqueles remanescentes que chegam até a segunda fase eles esperam um modelo o que eles não esperam é o tempo de agir e eu gosto daquele versículo de Isaías capítulo 49 versículo 2 na versão linguagem de hoje ela é um pouco diferente das linguagens tradicionais que vai dizer ele me fez como uma palavra na boca com a sua sombra me cobriu está aqui ele me fez de minha boca uma espada afiada na sombra de sua mão se falar de proteção ele me escondeu ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava gente uma flecha polida se faz o que com uma flecha polida se faz o que uma flecha pronta lança agora você pode colocar na linguagem NTLH linguagem de hoje só para você ver o finalzinho como dá uma mudada vamos lá ele me fez igual a uma flecha pontuda uma arma que ele guarda até o momento de ser usada preste atenção nisso o guardar na aljava porque na nossa visão se a flecha está pronta ela merece ser lançada mas na concepção de Deus não a flecha está pronta mas ela precisa passar pela fase do tempo aljava e é na fase da aljava que nós vamos ver de fato quem são as flechas porque porque é na fase da aljava que a flecha que tem 10 anos de aljava e nunca foi enviada vai ter que ver o de 3 meses ser enviado e se a flecha de 10 anos ficar de mimimi porque é de um ano foi na frente só sinaliza que ela não tinha não estava pronta irmãos eu sei que existem flechas dentro dessa grande aljava aqui que se pegar o microfone aqui vai continuar pregando eu sei que talvez você está aí você vê pessoas fluindo aqui e fala cara se eu estivesse ali o negócio ia estar diferente e eu acredito nisso de verdade sendo que o que você precisa entender que não é sobre o que você quer fazer é sobre um tempo específico para Deus chamar você porque eu não sei se você sabe mas não é a flecha que decide o tempo do envio eu estou pronto você está pronto você só ainda não está liberado eu fiz seminário eu tudo bem isso tudo é muito bom sendo que o arqueiro ainda não liberou você para sair da aljava e isso gera crise por quê? porque eu tenho tanto e não posso dar não é que você não pode dar é que ele tem você como uma arma e ele está aguardando você para uma estação certa ele está aguardando você para um tempo específico e talvez você vai sair você não vai ficar saindo várias vezes talvez você vai ter uma saída e você vai ser preciso nas suas movimentações ao ponto de revolucionar aquilo aonde você alcançar esse alvo você está comigo aí? fique em pé para nós orarmos aqui e terminar eu vou concluir isso e nós vamos orar só me dê sua atenção por favor a flecha está na aljava ela está pronta mas ainda não está no tempo mas ela está pronta eu sei que tem gente pronta aqui no nosso meio eu sei que tem pessoas aqui no nosso meio que já tem uma palavra de Deus se você pudesse correr na sua casa e pegar e mostrar tudo que você tem anotado naquele caderno lá da planta do que Deus já disse para você nós ficaríamos horas conversando mas eu quero te encorajar a permanecer esperando o tempo do Senhor porque há um tempo para todas as coisas não é que as pessoas não estão vendo você a liderança não está te vendo é porque ainda não chegou o tempo o que você precisa entender é que vai chegar um tempo e eu não estou aqui para dizer que está chegando ou não não posso dizer isso mas o que eu quero que você entenda é que vai ter um dia em que você vai sentir as mãos do arqueiro entrando na aljava e dentre tantas flechas o Senhor vai pegar você e se você respeitar o tempo você vai ser preciso na sua movimentação como? vê se tem como errar o alvo desse jeito quem é a flecha dessa história? quem é a flecha dessa história? somos nós nós estamos dentro de uma grande aljava aqui hoje quem é o arqueiro? Deus quem é o arco? quem é que liga você vai entender quem é que liga o arqueiro a flecha? quem é o nosso mediador? e quem é que está ajustando a alça de mira dessa arma? o Espírito Santo eu te pergunto tem como errar o alvo? não então por favor não saia independente não abra esse negócio independente não edifique algo independente aguarda só mais um pouco talvez o tempo para alguns estão chegando ou talvez o tempo de alguns que foram fora do tempo precisam retornar eu quero orar com você para que o Espírito Santo possa te encorajar nesses próximos dias semanas e meses discernir aquilo que o Senhor tem para você para sua casa para sua família se você pode ir no seu lugar coloque a mão no seu coração por favor e antes que eu ore por você eu gostaria que você fizesse a sua oração ao Senhor faça a sua oração a Ele vamos lá se você está nessa reunião também e você hoje precisa reconciliar o seu coração com Jesus você pode vir aqui na frente que nós iremos orar com você mas faça a sua oração aí por favor aqueles que temem o Senhor discernirá o tempo e o modo certo de agir pai eu oro com os meus irmãos nessa manhã nessa tarde já eu oro Jesus para que os meus irmãos quando ouvir o lamento que eles chorem que quando eles ouçam Senhor o tocar da flauta que eles venham dançar jubilar de alegria eu oro para que os meus irmãos possam interagir na dinâmica correta das movimentações do teu Espírito eu oro Jesus por percepção no Espírito eu oro para que os meus irmãos sejam tomados de temor adeus ao ponto de nós gastarmos tempo de qualidade buscando Jesus discernir o tempo e o modo certo de agir não nos deixe de ficar algo fora do tempo não nos deixe sair fora do tempo não nos deixe Senhor achar que nós somos melhores do que outros irmãos que nós temos mais do que os outros irmãos Jesus nos ajude a reconhecer a medida que carregamos Jesus e preservar o nosso óleo sem deixar com que nenhuma mosca venha estragar o perfume Jesus que nós estamos a Deus gerando em secreto diante do Senhor e nós dizemos sim ao plano perfeito do Senhor para nós nós dizemos sim mesmo sem ter tanta clareza sobre a vida que o Senhor tem para nós sobre o propósito que o Senhor tem para nós sobre essa vida boa perfeita e agradável que o Senhor tem para nós nós dizemos sim Senhor nós nos submetemos ao tempo do Senhor nós iremos sim respeitar Jesus o tempo do Senhor não nos deixe sair fora do tempo não nos deixe Jesus entrar em uma outra estação Jesus com um coração preso a estações passadas como Salomão disse não é sábio considerar os dias passados melhores do que esses nós vivemos algo poderoso no passado mas nós estamos abertos para uma experiência ainda maior no presente e nós ainda temos uma esperança de que os dias que estão por vir serão dias poderosos no Senhor por isso ajuda-nos Senhor a discernir o tempo em que nós estamos vivendo ao ponto de darmos a resposta certa para a glória do nome de Jesus